Jovens de 15 anos já podem encaminhar o título de eleitor no Brasil. A medida passou a valer após a publicação da resolução pelo Tribunal Eleitoral. Confira como funciona. A partir de agora, o alistamento eleitoral facultativo é permitido para jovens com 15 anos recém-completos. Porém, mesmo com o título em mãos, o eleitor só poderá votar com 16 anos. A decisão foi tomada para evitar o acúmulo de pessoas nos cartórios em ano de eleição. Porque facilita a questão da pessoa já tirar o título antes e quando chegar a eleição já ter o título em mãos. E evitar também o acúmulo, o movimento excessivo que acontece sempre nos anos de eleição. Chega ali, vai chegando perto do meio do ano quando se encerra as operações de atendimento para a eleição. Aí vem todo mundo aqui de uma vez só. Quem deseja fazer o alistamento deve comparecer no cartório portando os seguintes documentos. Certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência atualizado, número do CPF. É importante lembrar que o voto não é obrigatório até o jovem completar 18 anos. Lembrando que a pessoa, esses jovens que fazem o título com 15 ou com 16 ainda, o voto não é obrigatório. Então até os 18 anos ainda é facultativo. Então a gente recomenda que a pessoa venha, mas sempre tendo consciência de que ainda não é obrigatório fazer. Legenda Adriana Zanotto